Ali está Egídio posicionado, um pouco para trás da risca, aquele programado rolou mais uma vez com William Farias, levou para o câmbio de ataque pelo meio, passa pé de bola, aberto lá na ponta direita, gesticulando José Hugo, ele rolou pelo meio com o Gamalho, dominou o rasteirinho, empurrou com o Egídio, fechou, atenção, levantou, cruzado lá para a boca do gol, toca ele, cabeça! Olha o gol aí! Gol! É gol, coxa no Campeonato Brasileiro! E dava para fazer antes do final da primeira etapa, uma tabela bonita, o cruzamento lá para a boca do Gomesaga parou, aí o Andrei fechou, meteu uma cabeça e chacoalhou, e balançou, e fez estremecer o Gomesaga, e saiu do chão, só que saiu do chão, com a torcida do Verdão, colasso, coxa no gol do Pereira, sai na frente o Curitiba! Mexe no placar da Transamérica, eu falei, é para vencer, é para começar a construir o caminho para mais uma vitória, mais três pontos, e o Verdão tirou, tirou o Coelho da cartola, e matou o Coelho! 1 a 0 para o Curitiba no conto Pereira, Andrei de cabeça, está na frente o Verdão! Col...